Combina a som perfeita pra dar cebra Saudade de ex-celular mais cerveja Soma isso com mesa de bar Que eu já sei o que vai dar É foda se arrepender Alcoolizei minha razão pra lembrar você E a maldita saudade ainda quer replay O dono do bar Vai estalando um novo sistema Proíbe o celular pra evitar problema Passa um bafômetro pra quem for usar O dono do bar Celular com álcool não combina Emprante o mal e chica contra a ligação Ou qualquer tipo de mensagem E peça seu cliente de fazer Bobagem E chega pra quem tá comigo, alô classe É perto do sonho e herança de Gaitê Combina a som perfeita pra dar cebra Saudade de ex-celular mais cerveja Soma isso com mesa de bar Que eu já sei o que vai dar É foda se arrepender É foda se arrepender Alcoolizei minha razão pra lembrar você E a maldita saudade ainda quer replay O dono do bar Vai estalando um novo sistema Proíbe o celular pra evitar problema Passa um bafômetro pra quem for usar O dono do bar Celular com álcool não combina Implante uma lei seca contra a ligação Ou qualquer tipo de mensagem Ou qualquer tipo de mensagem Impeça seu cliente de fazer Bobagem O dono do bar Vai estalando um novo sistema Proíbe o celular pra evitar problema Passa um bafômetro pra quem for usar O dono do bar Celular com álcool não combina Implante uma lei seca contra a ligação Ou qualquer tipo de mensagem Impeça seu cliente de fazer Bobagem